Oi pessoal, a partir de amanhã o nosso Bom Dia Ceará vai exibir uma série de reportagens especiais sobre violência doméstica. Nossos repórteres entraram nas histórias de famílias que viveram em meio a ameaças e ao medo. São histórias que começaram até com a promessa de um relacionamento feliz, mas que muitas vezes acabaram de forma trágica. Vamos trazer também um recado para os trabalhadores e explicar como é que fica a situação com o fechamento de agências do CINE aqui no Estado. Te espero a partir das 6 da manhã, tá? Abraço, até lá!